Depois né, aí continua defendendo Ela tem um confirmo pra aquilo ali Onde você quer ser enterrado? Eu posso fazer isso aqui com o que você quer Que moleque babaca Onde você quer ser enterrado? Galera, a galera que tá chegando aí agora Essa partida É, estamos vendo aí Pão de açúcar com a cabeça do justiceiro Jogando de King E Domingos Jogando de Nina Nosso lado direito do monitor Essa partida É pelo ranking Rank interno da Dante Games De Tekken 7 Bate bola, pô Caraca Vamos fudir, irmão É, agora que ele se sente Uma heroína É, agora que ele tem um minuto E, agora que ele tem um meu Ele se eu Unha Tchau, tchau. Estou no perfecto, mano? Já Eêêêê, foi mais um O que é isso, mano? Ia começar o round e o cara ainda rolando ainda ali, tá agarrado. Partilha o máximo! Aqui os elefantes fazem tronça nesse tempo. Com aười, a Nadia e ele não sobra. Só amarrar! Liar, imói, tem pra deixar vocês aí, não vai que quuis o que quiser. Vai atrapagar a porra Olha o boot que está vendo ele atravessar a porta Quando atravessa a porta ele já vem Aquele baú de velho é chato Quem viu que está pegando a porta? A outra não Eu tinha que ter abusado mais dele Eu tinha que ter abusado dele Fazia o que eu tinha que ter abusado É chato pra caralho Você pode rodar embaixo Tira também Oi? Pode rodar embaixo ele gosta Pode sim Eu dali a estrela e corta Estruma e corta Se você não souber a estrela Eu posso fazer Você está corrigindo o cara Eu dali a contra o golpe ele faz assim Eu tenho que bater Eu tenho que bater Sinaliza A parede Ah Eu não vejo isso Se você não tiver Isso Não, não Se você não tiver Ah A toque Música Que isso, meu! Não faz nada, mano! Eu mandei o Lu! Alô, alô, alô! O que pode um sair mais rápido e depois vou conseguir pegar ele? Um errado! O objeto tá rindo perto! Aquele tipo de entrega, você acha que eu acho que é com firme ou é só se pegar calma? Se pegar é com firme, mas se você é dependente pode me corrigir do que quiser Mas é com firme, se pegar é com firme. Tá bom, vou ver rapidão É daquele louco, pessoal, que vai lá? O que eu falei? 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 O que você tá confirmando? Eu tô defendendo, só perto de nada Eu tô confirmando Eu falei, mas você tá confirmando mesmo? Eu tô vendo duas vezes, foi de leite? Eu falei, é o seguinte, eu confio, deu história, confirmou Eu acho que isso tá isso Eu só te acendo no banco e fico de falar Não, eu sei, pô Mas deu obrigado pra fazer embaixo e em cima? Embaixo e em cima é? Obrigado Você já sentou? Tô aqui embaixo, não vai sentar Mas deve depender embaixo e em cima Não, eu sou bem embaixo E esse bem que tá... Ah, ele é raiva Ele é raiva Entendeu? Chate que pode A que foi ótima Fica aqui É vira Ai, mas foi Pra gente? Eu acho mesmo chato, velho O meu adorno desse aqui Ele é chatinho só Pelos outros da raça que eram insuportados e bravos Mas ainda bem que ele respeita, né? Tem outro, mano Se você fala, sai pra ele, mano Vem pra cima de tudo Mesmo respeitando, ele ainda... Vai passar por cima isso aí? Passa por cima? Não, o volume não chegou Ah, você já deu um ponto, né? Por exemplo, eu não deixo essa coisa de novo Não, o que é que vai vir? Por exemplo, eu não deixo essa coisa de novo Não, o que é que vai vir? Hummm Caramba Tá ligado, viu? Mas a gente vai jogar de King? Não É só o que é o herói que tem de King Só o que é o que ele acha que tem O que ele acha que tem O que ele quer Primeiro dia ele derrubou o herói Esse jogo fica... Caramba, não falta Ele vai passar por um herói Mas ele vai passar por um herói O King é só que é só o herói Que ele vai passar por um herói Que ele vai passar por um herói Que ele vai passar por um herói Eu quero que ele tenha que ir logo Que ele possa estar parado de chorar Que ele não A hora que eu tenho personagem Que a gente precisa pegar ela Tem ela de parma aí Se eu for assim, cada vez quiser de chegar Mas eu posso tomar nenhuma coisa O cara que fizer um outro ela vai ficar andando embaixo Consegue subir no alto Que a hora que afasta Segue um outro Alguém Vamos lá. A raca não tem ignorância. Ele sai com o botão 1, mas o problema é a velocidade que sai se agarram. Dizem, eu não tenho certeza, mas eles dizem que eles se agarram mais rápido do dia. Quem está preocupado? Não sei. Já falaram isso. Muitas pessoas falaram. Ah, quem está preocupado? Eu não sei. Todos eles melhoraram um pouquinho. Eu acredito que King sim. Ninguém falou nada do King. Deve ter ganho alguma coisa a mais, alguma propriedade aí. O que é o que eu estou fazendo aqui? É, mas acho que a gente se estuda por tanta saudade assim, que o anterior 3 que mudaram o ringão um pouquinho. É designação de que a gente eu não estou fazendo. De onde que a gente estuda, mano? o raparei de um monte de chave caralho esse louzinho dele é o metagame dele desde a década antiga desde a 6 da primeira ele vai fazer seu bem sem sequência de louco além do caminho cheguei a jogar muito acho que é bem o chão que ela vem na pq 1 original do ps em casa lá atrás o pra quem é planta o danço pouco o pra quem é fã do jogo A gente colocou em cachorrinho de vidro de uma barata, mas a gente tira, né? Joguei, vocês estão parados no cachorrinho de vidro daquele caracol? Aham! A gente chama lá, velho. Olha de bonecas, Paulo, né? Mano, eu vi logo ali na minha pata, logo, mano. O computador de vidro de uma barata lá. Tu viu o que, Paulo? O que que tu viu, viu? Eu fui na minha pata, claro. Eu adoro montando minha pata, mano. Muito bom! Tem boneca lá na prática, né? Ué? Tem boneca lá na prática. Eu acho que alguma hora não tem problema, cara. Pode apertar a minha pata. O Nintendo 64, o controle, o controle tá no... Cara, Mario Party do 64, muito engraçado, mano. Mario Party 2, 2 e 3. Cara, é, eu li a galera pra jogar Nintendo 64, não tem preço, né, cara? O Nintendo 64 que ele tem, o score geralmente do jogo. Pô, 07, cara. Aquele jogo ali, eu zerei ele em todos os níveis de dificuldade. Jogava com a galera também no multiplayer. Cara, eu detonei aquele jogo de todos os níveis, cara. Nunca enjoei daquele jogo. É um jogo que envelheceu bem, né? Até hoje ainda dá pra jogar, porque brinco clareza. O internet dark também não é bem feito pra caramba. O internet dark também não é bem feito pra caramba. Verda, eu gosto muito. O diabo é bom. Eu joguei mais um EA4 do que um Playstation 1 na época, só por causa dos jogos de FPS que tinha Doom, Quake, era melhor, era mais fugido, e era pra 4 pessoas também, tinha o que, o que é que te dá, 2007, eu gostava muito do jogo de tiro, o Turot também era muito maneiro. Eu joguei muito Flash, Flash, eu joguei muito Flash, Flash do EA4, não era do EA4, ah, do Play 1, eu joguei muito Flash, eu joguei Hex dentro do jogo de uma cara, os Turbom que jogavam Apocalipse mano, o Bruce Willis, caraca mano, não tinha preço pra ver o sítio da Fudal tocando no telão mano, era muito jogo bom, PS1, caraca, incrível, e jogos de luta dele, Glory, Glory, Rho, tinha um Glory, Rho 2, lembra? Não, eu tinha um jogo WD, 2.64, que eu jogava um jogo negro, ah, eu jogava também esses jogos aí, CBCW né, também era muito bom, era engraçado pra caraca o jogo, é muito bom. Eu procurava um personagem que ia entrar na produção, era botar uma morte aqui, e roupa dele é de pouquinho, mas agora não vamos lá. Tu imagina se esses jogos entrassem em fight games assim de disputa, na EVO, desse tipo de jogos? Tem 6 nomes que vai ter. A Mortal tá fora da EVO. Não, olha aí, com a Marvel vai ficar com a Nikon agora né cara, o, 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 a, 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 o design do, do, do plan que você tá concentrado vai ter uma luta, sério né? Tu jogou a Marvel hoje? Eu joguei a Outbreak. Eu só joguei a 1. A A A Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos ver o Kano, né? Pelo novo, o Kano, cara O Kano O Kano O boneco Ela já tinha que jogar isso O Kano Ele fez o Kano, o Kano Eu ia levar o Kano, o Zer Bom, que tipo aqui, Kano, joga o boneco Sabe? Aquele momento tinha mais setado O Kano, acho que eu cair Ele não entrou junto, meu Deus do céu. Ele não morreu, ele morreu. Não, era roubado. Ele morreu, ele não é roubado. Mas forte. Ali foi bem a morte. Dois debatis. Caralho, puxou. Ele vai jogar três. Pô, o pessoal não brinca não agora já. É, eu tô ligado, mas pô. Se eu tiver no PS4, eu vou jogar. Ele vai jogar no PS4, vai jogar no PS4. Ele vai jogar no PS4 e vai jogar no PS4. Vai jogar no PS4. Agora eu vou deixar ele jogar o PS4. E aí, olha, olha! A gente tá assim. A gente vai ganhar lá. Chega aqui em casa com muita uma cheladinha aqui. E a olhinha! Eu não preciso pegar uma cheladinha. Tem uma cheladinha uma chelada. Comprei de muito grande, não preciso. Não tem mais pra fazer a chelada nenhuma. Vai, deixa. Aí, magia, 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 magia. Eu acho que você é muito bom. Eu acho que você é muito bom. Eu gosto da Elisa Bécia pra ela na bateria. O que eu tô? O que eu tô? Que pariu, caralho! Porra! A minha ali é o Tio, tá? E o Cite, o Cite. O Cite. O Cite. O Cite. O Cite. Fihiro, o que já teve, já conseguiu jogar na casa de alguém, a Kili Shich, a novela de alguém coreano? Kili Shich? É, Kili Shich? Só joguei o que eu tinha não, cara O que eu tinha não? O que eu tinha não? Não, o que eu tinha não O que eu tinha não? O que eu tinha? O que eu tinha? O que eu tinha? O que eu tinha? O que eu tinha, o que eu tinha? O que eu tinha? Pô, o jogo já era lindo no streaming, a Kili Shich! O que eu tinha que jogar? O que eu tinha jogado? O que eu tinha jogado? Que imorciador! Pombo! DJ Pombo! DJ Pombo! Ele foi roubado! DJ Pombo! Eu quero roubado de gastar pra caralho! Pombo! O Louco! A caberinha também foi roubada pra caralho! Eu queria jogar a Kili Shich é o Pombé! Isso é melhor pra todo mundo. Isso é melhor pra todo mundo. Você tinha que ler? Que estudo aí. Mas o pombo. Mas o pombo. Quem? Ah, o Thunder. Ele é muito pico. Vamos falar o pombo. Tô aqui jogado. O pombo é muito chato. Caralho. Esse que a gente não toca, a gente não sai não. Tu sabia da treta que tinha a Nintendo com a Rari? A Rari fazendo um jogo bom. Todos esses jogos que eles fizeram, 0,7, que eles tinham, eram da Rari, né? Do Kong. Mesmo a Rari fazendo pra Nintendo, a Nintendo tinha inveja deles. Sabia disso? Os jogos deles eram superiores da Nintendo. A Rari sustentou o Nintendo 64. Tu sabe disso, né? Tu lembra que a maioria de Kong Race, Donkey Kong, 007, mais o que? Kanji Kazooie. O cara era o seu jogo da Rari. O que? O que? O que? O que? O que era o seu jogo da Rari, cara? O que? O que é Arthur? O que é Arthur? Aquele da Lança, pô? Não. Não, esse é a Capcom. Porque a Capcom é... O que é a Capcom? A Capcom não aprovou o Nintendo 64, não. Infelizmente, o contrato dela não tinha. Lembrei agora que o Strider também era a Capcom. O Strider? O Strider, viu? É, o Strider é ela. Tu sabia que o Strider, o primeiro Strider que entrou no videogame, que apareceu no videogame, foi no Mega Drive? E sabe quem fez esse jogo? Não foi a Capcom. Foi a SEGA. A Capcom liberou a SEGA pra fazer um corte do Warpage. É... É tipo essas coisas coisas. Essas coisas coisas. É. Não. Estão falando assim. Foi a SEGA os programadores que criaram. Entendeu? Os programadores que criaram. Não foi a própria Capcom. A SEGA pegou. E fez o jogo com a licença da Capcom. E fizeram um corte em dentro do Warpage, se você perceber. Interessante. Isso é ótimo. É. É. E a parada interessante do SEGA que a SEGA fez o Master Zero, no Nintendo GameCube. Rivais, né? A SEGA sempre levou ali dentro. Era a Nintendo que liberou a SEGA pra fazer um FZ. Caralho! FZ. Caralho! Vamos sair daqui de tudo pra dar uma vez. Vamos sair aquela tomacinha de grande. É arma. Vamos sair aquela tomacinha de grande. Qualquer mulher. Sabe aquela tomacinha, né? Sim, foi. Boa. Boa. Eu te falo uma coisa, cara. A briga da Sony contra o... Contra a Microsoft nem se compara com os PSI no Mega Drive, mano. Aquela época era porrada, porque eu não cortei a lábio, mano. As crianças brigavam na rua, que tinha um boteiro do Pax. E você acha que não foi dessa época não. Tinha criança brigando na rua, mano. A época dos penitentes de Mega Drive. Pra mim, mano. Deixa atenção no papo aqui, velho. Não, eu não como a dança. Eu sei lá, o pior é que eu consigo ouvir. Eu não sei nem o que eles estão falando. Eu sei nem o que eles estão falando. Eu não sei nem o que eles estão falando. Eu não sei nem o que eles estão falando. Eu não sei nem o que eles estão falando. Tu sabia de uma história tipo? Que a SEGA fez um jogo tão bom, mas tão bom. Que por causa dela que nasceu Donkey Kong. Donkey Kong e Calder. Não sei o que eles estão vendo. Sabe qual o jogo foi? O Aladdin, cara. O Aladdin. Cara, ele foi tão bem feito do Mega Drive. Que as revistas todas deram nota máxima, cara. Só falava nesse jogo em 93. O jogo do ano. Tanto é que 94 lançaram Donkey Kong. Com respostas legais. É um monte de nó. Caraca, essa porcada, essa porcada. É uma coisa que ninguém imagina que ela vai vir, né? É. Pô, a gente tá entendendo também é foda, mano. Eu adoro os dois jogos. Eu adoro, adoro. Mega Drive se entendendo, pra mim tá no sangue, mano. Eu adoro os jogos mesmo, mano. Eu acho que a gente tá no sangue só daqui. Tem o tipo de pagina, né? É. Os calendário tem mais que é ounky. Tem um amigo que se for legal. Desde quando tu não puder. Já se não puder. Não puder, não. Desde quando tu não ganhou, né? Eu acho que vai ter muito que ganhado. Pô, cara... é de 91, cara. Deve ter mais... é esses anos mesmo aí. Tem um amigo que se for legal. É. Eu já vi gente jogando isso que eu entendo na piscina, o moleque ligou o videogame depois e funcionou, cara. Que que imagina isso? Era muito resistente o videogame. Eu já vi gente jogando na piscina, o moleque ligou o videogame depois e funcionou, cara. Caraca, mano. Naquela época o pessoal não valorizava tanto, não. Não era valorizado tanto. O CD, né? O CD, né? Hoje é o CD. O meu controle misturado, o moleque ligou pra caramba. Passei, pega minha pássaro. Fala mesmo, fala. Minha pássaro é muito bom. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Combeu mais? Isso é escuro, cara. É com base? É com base, né? Se tu não sair no, acho que é no primeiro do segundo, tu deu a lenda toda, velho. Essa foto é quadrada e meio. Eu tô apertando. Cara, eu tô apertando dois fogos e não tô conseguindo sair. Ah, acho que ele é quadrado. Acho que ele é um, um, três minutos pra soltar ele. Não, não existe isso não, cara. Tá nesse próximo pôr o super no campeonato? Não, não. Fica agarrando isso, ó. Fica agarrando isso, ó. Caraca, a tela ele deixou totalmente desigualizada. Cara, esse agarrão é roubado, velho. Caraca o quê? É correndo com os dois socos. Ele te pega bem, bem vendido mesmo. Os dois socos, pô. Os dois socos. Essa merda aí era pra sair. Isso aí é agarrão normal, né? Esse da ajoelhada ali é agarrãozinho normal, né? É de comando, né? Mas era um comandinho. É de comando? Ah, tá. Esse que era normal. De... Diagonal cruzado. Sabe por dentro do soco, pô. Que... 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 O chat está travado, eu amizei lá, o chat está travado. O chat está travado, alguma coisa que faz alguma pergunta na hora da transmissão, não pode ficar apertando o botão antes. Então vamos jogar. Não, você não entendeu na hora da transmissão. Quando o chat estiver configurando a transmissão, aquela apertaçãozinha de botão, parece que alguma coisa ali é atalho para não ter mensagem. Mas já aconteceu. O chat está travado, trabalha com o normal mensagem para lá. Mas ali foi bastante difícil na hora. O pessoal aqui falando palavrão, o galera no palavrão, o chat está travado também. Claro, o público está radical. Não, o público está radical. Até com o público de criança, mesmo. Ele está tipo assim. Tu alcança, por exemplo, eu já consegui passar de 500 clipes. Estou com 1534. Tu não sai de escrito, não sai de visualização. Não, não escorra toda, mas não tem essa. É a mesma coisa, este bom para uma empresa boa. Pode ser graça e desperta. Esse dia está tudo verdade. Esse domingo, esse domingo, hã? Esse dia está tudo verdade. Mas é até bom nos dar umas travadas assim, porque tinha muita coisa que estava demais mesmo. Você viu só que ele bateu um amor em cada momento meio que estava ali. Daqui a pouco vai ter outra plataforma de vídeo aí para... Mas já tem já. Tipo no YouTube, pô. Mas já tem já, mas eu já admiti... Ele já tem. Ele já tem, mas só que ainda não tem o alcance do YouTube. Cara, você sabe qual é a única plataforma que bateu de frente? Bateu de frente? Foi o Twitter V. Que eles ofereceram a porta toda. Se fuderam. Eles não alcançam 10% do YouTube. Tem como agora que eu mandei o link lá para o Kazoo e vendei para o Rodigão também. Eles admitiram. Não tem como. Não tem como. Só para você ter ideia, o YouTube já vem instalado no celular das pessoas. É. Ele já vem até instalado no iPhone, essas coisas. Não tem como. O YouTube paga valores altos. E é como se eles tivessem até exclusivos. Se malandro, o que você procurará, você acha. Se você quer música, você acha. Se você quer clipe, você acha. Se você quer filme, você acha. Se você quer filme, você acha. Se você quer filme, você acha. E eles não permitem ainda compartilhar a música deles. O que tu não acha? O que tu não acha? Então, meu irmão. Eu acho que eles estão certos. Eles fizeram uma parada para evitar muita alopração, entendeu? Chega. Chega. Antes tinha pessoas botando o filme com coisa distorcida, falando palavrão. Estavam aloprando. Tem coisa que ainda está ainda. Mas eles estão conseguindo melhorar cada vez mais o algoritmo e sair cortando suas cobreiras. Estava de nós mesmo. Vou fazer esse time ali. De um lado tem o Mestre Henrique, porra. do outro tem o Mestre Henrique, porra. Delibrou alguma menina, o Mestre Henrique. Ah, nessa fase aí, eu gosto de ver o domingo, sério. Nessa fase eu gosto de ver o domingo jogando, não falo pra música. Eu acho que é a música ou o cenário quebrando e o... Não sei o que que é. Ele nem sabe se soltar, ele se soltou porque tá na música do cenário. Porra! Eu quero essa música. Ah, é o próximo, já pode atrair o... Já pode atrair o enxói, né? Simples, sim. E aí, Dois, dia 9 e dia 12, a gente já pode... A gente não vê ali, meu Deusão. Pode ficar ciente que eu sei fazer as parâmetros bem direitinho pra você, que é agradável a você. Não vai durar o de novo. Entendeu? E a votação é que a maioria não quer que você jogue, o pessoal aqui não gosta de você. Não vou jogar mais. Caralho, filma aquela parâmetros. Aí, falando, esse barulho influencia. Você ouviu o que ela falou? Está gostando. Ela falou que está gostando. Caraca, de olho. Ele sentiu a pressão do cenário, mano. Sentiu a pressão. Agora vai dar bastante o cenário. Perdeu o troco, perdeu o troco. Ah, mas esse cenário... Ah, não, o estimador não. Esse cenário pra Nina ainda é melhor também. D-Store, né? D-Store. Esse cenário, eu acho que quebra ali. Não tem como na... Não tem como na Nina quebra? Bate aqui na parede? D-Blau. Aí é só fazer C pra frente com o 1 mais 2. Brrrr. Já vai lá pro outro lado também. Você vai lá pro outro lado também. O... 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 Então eu vou assim com o 1 mais 2. Não, ainda não. Mas não vou... Ainação do 50. O que a gente tem na bola... Ou com o led... Ata mesmo. Eu vou dar uma olhada só mais nessa aí, porque eu tenho que ir pra ela. A gente vai ver que o cenário sub-geral de estrade, mas por menos de 200 reais. Acho que 150 do porco. E estão em um estado mesmo, está com o local, para tudo. E estão em uma... Um... Aquele... É... Nópolia C também... Não sei, pô, eu já tô com eles e me empiando, só ficarão que saiu de pô pegar. Ah, mas vai ser um lugar de golpes pra pegar, então? Ah, tá todo mundo a mesma coisa, cara. Acho que a galera é uma coisa que tem, né? Tipo, tem uns três ou quatro que nunca levou antes de vocês. Cara, a luta dos dois... Olha como é que a gente vê. Isso aí eu sei em si, a luta dos dois tá boa pra caralho. Tenta reparar que às vezes tem gente que não fica focada na luta. O que que acontece? Essas pessoas que não ficam focadas na luta, perdem pra ir. Sabe por quê? Porque não tenta prestar atenção no jogo dos dois. Não, mas eu não tô falando você, não. Fica-se acalme, não entre em crise, não. Porque o jogo dos dois tá bom, os dois tão lendo bem o jogo um do outro. Não tem muita coisa que a gente gosta de fazer. Isso, isso que eu tô falando. Aí chega depois, por exemplo, aí de repente o nosso grande amigo, que eu diria o Fence of the Red. Aí ele vai e de repente toma e fala, caraca, não sabia, pô, eu não conheço. Mas por quê? Isso é um confronto que é bom, ele vira. Não só ele, qualquer um. O nome é que tá ligando certo, tá com muita leitura. Sim. Ele já fez a leitura já. Já fez a leitura. Tá vendo? Isso é leitura, ele tá pegando os capôs de turismo. E o pão de fruta tá jogando os testes também. Isso também. Mas é a leitura. Ele deu lá na cena. É, o negócio tá fechadinho, tá fechadinho. É, é isso aí, pô. Tá fechadinho, não tem nada de loucura aqui, não. Tô vindo aqui, fã. Né, vó. Aí chega o do prédio que tá com uma coisa de loucura, né, mano? Do prédio que você possa fazer merda? Eu vou ficar fazendo merda. Parece que não é nada. Por aí é que esse rodochão ele sentia jogando mais no bodinha aí. Olha só. Cara, praticamente força a gente a fazer merda junto. Não quero jogar smalda. Tá bom, não quero jogar smalda. Como é que vai fazer em mim? Tá bom, não quero jogar smalda. Como é que vai fazer em mim? Olha. Olha, era um bagulho da casinha. Ah, mas era errado. Olha, esse aqui pelo grande é 60 ainda. Esse aqui eu já concordo, mas esse aqui não porque esse aqui dá pra pegar em clothes. Olha, é. Tudo bem, pode ser. Pode ser. Caraca, pode pagar. Olha, olha a tensão. Aí é que tá, o garantido era o outro, não era isso não. Isso é por isso que eu falei, que você tá... Isso, por isso que eu falei. Ele falou que é garantido. Não é garantido não, garantido é a conexão certa. Você quer tirar a água. Não dá pra sair dele, não dá pra sair dele. Tive outra garrafa. Ai, carota! Carota nada, pô, o céu não é nada. Essa vadiagem aí tá bom. Tá vadiagem. Tá empatado. Sete a sete? Nilo já é oito a oito. Porque não vai catar muito tempo. Acho que é oito a oito. Acho que é oito a oito. É uma namorada. Talvez eu esteja oito a sete. Deu uma coceirinha tensa pra caralho. Deu uma coceira transquisita que eu cheguei a nos alimento. Caraca, os comprimos do meu telefone. Que ué, hein? Não precisa sair dos demais, mano. Caraca, é uma coceira. Ele deu um olho na hora que ele rodou assim na chave. Nada é do Pinho ali. Nada é do Pinho ali. Oh, moleque! Esse golpe tem a caminhão de chacolho. Mas tem o Pinho ali. Ah, o que eu estou fazendo pra cá? Sim, mas tem o Pinho ali. Mais... Mais eu estou fazendo o Pinho ali. Mais eu estou fazendo o Pinho ali. Ah, mas eu estou fazendo o Pinho ali. É o Pinho ali. É o Pinho ali. Bom! Vamos lá! O meio se condicionou A gente tem que dar um beijo Olha isso! Vamos lá! Vamos lá! Veja! Esse agarrão é muito bonito! É o mesmo que eu posso dedicar! Esse aqui é um ceviche ou como vai? É, porque ele quer ceviche. Ceviche para ver, tá? Porque ele faz isso para humilhar mesmo. Caramba! Muito bom, mano! Tu fez consciência ou não foi? Essa é a verdade. Tava ali esperando, né? Caralho! Quando ele veio, veio! Foi maneiro! Eu não esperava essa não. Não esperava mesmo. Foi maneiro, cara! Caralho! Posicionou muito certo aqui mesmo! Tava pela glória! Foi maneiro, mano! Foi muito maneiro mesmo! Deixou a Nina em boas mãos, olha! Aparentemente, nem sim! Deixou a Nina em boas mãos! Caraca! Estrepe! Ah, parece que ficou certo ali agora. Ele ia falar muito bom! Vamos ver! Bom, um minuto! E aí, está linda um minuto! Pera aí! Pera, p Aff! Pera, cara! Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Se tivesse um pouco, você já tinha ela. Parou, parou, parou. Parou, parou. Ai, baixinho aqui. Caraca. Será que vai dar tempo? Ah ficou. Tudo focou? Vamos levar para cima, tu saiba uma vez, eu falei, eu não fiz esse jeito. Caraca. O que é surto? Puta que paloteta mesmo! Porra! Olha! Eu vi o botão do TEC! Caralho! Eu vi o botão do TEC! Eu vi o TEC no controle! Prática do Luke, porra! É quanta, porra? Caraca, eu fui... inocente agora! Nove é nove? Inocente agora! Caralho, oito a oito! Amigo! Alguém põe o pão desse tipo pra lá! Dá energia pra ele! Isso não é tradição! Quem fizer agora, roda! Quando a pessoa te puxar, fala... É, põe o pão aí, dá energia pra o cara ganhar! Quem fizer a mão, vai põe o pão! Aí o outro que tá correndo já fica meio abalado! É assim, mano! Aí se o que tá correndo empatar, o outro que fica abalado! O Amado no seu nome da manhã! É uma menina de respeito! O Felipe tá fazendo frente! É, 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 é... É, 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 é... Eu não enfrento o Nino não, cara! Pera! Não enfrento o Nino! Também não tem King Note por aqui não! Aí! Tu tequei um essa roupa, né? Caralho! Caralho! Tequei um! Eu não tô falando! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui, ó! Tu tá ligado! Tá ligado! Eu tô aqui! E aí E aí E aí E aí E aí O bicho pulou! Então esse bicho pulou! Errei o comando! Eu acho que tava no final! O que é o estágio que eu vou poder para ele? Tipo o estágio 15 Ficando com energia Caraca, que viagem O que é o este O que é isso? Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Como é que é isso? Deixa eu abrir. Mano. Na moral, que mentira. Cagada com sangue. O moleque agarra no óculos. Aí é grata por cima. Então, agora, daqui. A parede de direção. Rádio, a perfeita. A parede de direção e a perfeita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, Luke. 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 Valeu. Cacete! Ele não sai, mano. É, mano. Mas ninguém me ganhou agora. Perdeu um ali, perdeu um ali. Perdeu de você. NGames, pô. Tem só pra falar pra galera? Ei, irmão, tá vendo? Bom, vamos lá. O Maurício tava apertando o botão aí. Ei, meu Pão. Tô tomando, cara. E daí é o que ele ficou te dando o low. Só o low. Só o low e o ad-stand 4. Deixa eu só te falar uma coisa. O low não existe o ad-stand 4. Já sei o que ele tá fazendo ali, não sei. Depois você confere. O low é menos 2. Eu decidi ele na frente. Foi. Você sabe o que foi o low? Você mergulha uma tensão aqui. O mergulho mais do que o mergulho. Tem raciocínio, não tem pensamento. É a última surta, a última aula. Eu tava tentando colocar eles aqui. Só um minutinho. Quando, na hora da pressão, é que a pessoa tem que falar assim. Ele tá tenso. Você não tem que pensar. Eu tô tenso. Você tem que pensar. Ele tá tenso. Quando ele ficou dando o low? Eu pensei em pegar ele em caldo. Ele não tava com 100. Entendi. Mas vamos lá. Quais são os seus comentários aí em relação a partida contra ele? Você perdeu de 10 a 9, pra um jogador que jogou bem mesmo. O que você achou? Não. O cara jogou bem. O King é embaçado. Ele consegue jogar de uma forma pressionando bem. As saídas dos agarrões do King não é muito fácil. Há muita variedade. Quando ele tava baiano que ele ia pro chão, eu não consegui sair de nenhuma. E vai diminuando. É. Isso realmente incomoda mesmo. Aí é o lance de jogar mais vezes e pegar os costumes do cara. Até que pra eu não estar acostumado a jogar com o King, eu acho que eu fui bem. Beleza. Tá bom. É. Conde Assurco. O que você tem a dizer aí da tua vitória? Jogou bem. Ganhou. Eu tô. Tô feliz de ter feito frente com o amigo aí. Realmente, no nosso time, não tem a Nina. A Nina que tá no nosso time, tá aposentada e sai. Pelo amor de Deus. Volta a jogar, entendeu? E é aquilo, cara. Foi muito equilibrado. Eu acho que... A tensão no final ali, eu acho que... Ninguém tava... Eu não tava pensando nada. Eu só tava atacando ali. Low mid, low mid. E esperando ele vir, entendeu? Ele tava na retranca. Ele tava ali defendendo. Consegui ser feliz aí um pouquinho no último round. Eu te dou uma ficha. É. Algumas... Algumas pessoas consideram isso vitória. Outras pessoas consideram empate técnico. Aí... Pelo mais cagado que eu te agarrei no alto. No alto. Quanto é que ele falhou? Pelo ranking, isso é considerado vitória. Não é empate técnico. E tá de parabéns o Pão de Açúcar. E parabéns aí o Domingo. Os dois jogaram muito bem. Foi o maior partidão mesmo. Valeu, galera. Galera, vou fazer mais uma luta transmissão. A próxima luta de agora é Fenix versus Choizinho Batossai. Então vamos lá. Fenix versus Choizinho. Ó. Se você não quer jogar, então o Digo Choiz joga contra o Diego. Falta o duplex. Falta o duplex. Falta o duplex, pô. Cara... Só peraí. Deixa eu falar. Duplex jogou já. Gente, tem que ser... Pô. Quem mexeu ali no controle? Eu tirei o meu. Eu tirei o meu. Galera, olha só. Só joga as próximas, por exemplo. A próxima vai ser o Diego mais alguém. Entendeu? A próxima luta agora vai ser Fenix versus Choizinho. É uma luta bem interessante. Valeu, galera. Eu vou encerrar essa transmissão aqui, galera. Pra fazer essa transmissão agora deles dois. Domingos perdeu de 10 a 9 pro Rei do Flipper. Pro time do Rei do Flipper com o nome Pão de Açúcar. Valeu, galera. A próxima agora, Choizinho versus Fenix. Eu vou encerrar essa transmissão e vai começar outra já já. Tchau. Tchau.